3. A cada 100 pacientes que tomam losartana podem apresentar esses sintomas. O primeiro sintoma que eu vou falar é zumbido e tontura. O segundo sintoma é diarreia. O terceiro sintoma é dor nas juntas, dor nas costas, dor no corpo, generalizada. O quarto sintoma é constipação nasal, a sensação do nariz estar entupido. E o quinto sintoma, esse muitos não sabem e desconhecem, inclusive médicos, é infecção de vias aéreas recorrentes. Ou seja, o paciente fica gripado, resfriado, várias infecções, várias gripes de repetição. Na verdade, esse vídeo é só um vídeo informativo para que vocês saibam os sintomas. Não quero que ninguém aqui suspenda as medicações sem antes falar com seu médico. Neste vídeo, eu irei falar dos 5 efeitos colaterais que podem acometer quem usa simvastatina. Se você usa simvastatina e não sente nada, continue tomando. Não é motivo para você suspendê-la. Acontece que 7 pacientes de 100 usam a simvastatina, esses efeitos colaterais podem acontecer. O primeiro que eu vou falar é sobre a elevação das enzimas hepáticas. Essa alteração geralmente ocorre em pacientes que são assintomáticos. Mas foi visto que essa alteração pode elevar em até 3 vezes os valores normais das TGO e TGP, as transaminases. Por isso que a simvastatina tem que tomar muito cuidado com o uso de pacientes que são alcoólatras e que têm problemas do fígado. O segundo sintoma de efeito colateral que eu vou falar é a tiquezema na pele. A pele fica vermelha, há uma descamação e fica com um aspecto vermelho, uma vermelhidão na pele. Isso acontece em 7 a cada 100 pacientes. O terceiro sintoma, que é um sintoma que a gente vê muito no consultório, que o paciente se queixa muito, são de dores musculares e é chamada mialgia. Esses sintomas podem acometer o paciente que faz uso crônico mesmo e não sabe por que está doendo tanto, geralmente nas costas e nas panturrilhas. É chamado então de mialgia. Se esses efeitos cometem pacientes que têm problemas hepáticos, estão tomando outras medicações, pode acontecer uma coisa chamada rabdomiólise, que é uma coisa grave. Rabdomiólise é um efeito raro colateral, então não se deve preocupar com isso nos pacientes que tomam simvastatina. O quarto efeito é a cefaleia, a dor de cabeça, que ela é recorrente. Então o paciente tem muita dor de cabeça recorrente, geralmente em toda a cabeça, mas pode se assemelhar às vezes a crises de enxaqueca também. O quinto sintoma, que é um sintoma que chama muita atenção no consultório, o paciente fala assim, comecei o uso da simvastatina e comecei a ter insônia. Então a insônia é a que comete os pacientes que usam a simvastatina em 7% deles. Então é importante, se você estiver sentindo algum desses sintomas e está em uso de simvastatina, conversar com o seu médico antes de fazer qualquer alteração na sua medicação. Eu sou o Dr. Felipe Souza, e seja muito bem-vindo ao Dr. Arritmia. Nesse vídeo, vou falar para vocês 4 medicações antidepressivas que podem causar insônia em 5% a 7% dos pacientes. Não é em todo mundo, nem em todo mundo experimenta insônia. Às vezes pode experimentar até mesmo o contrário, muito sono. Então, eu vou listar esses 4 medicamentos para vocês, e se você estiver fazendo uso deles, converse com o seu médico se você estiver tendo insônia. Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar é a fluoxetina. O segundo, a venlafaxina. Terceiro medicamento, duloxetina. E o quarto é a bupropiona. Então, esses medicamentos, eles podem causar insônia. E se você estiver fazendo uso deles, e estiver tendo insônia, dificuldade de dormir, pesadelos, converse com o seu médico antes de suspendê-lo. Algumas precauções que você tem que tomar com essa medicação. Proponolol é utilizado frequentemente para tratamento de hipertensão, arritmias cardíacas e até profilaxia para enxaquecas e cefaleias. É uma medicação muito boa e muito segura. Ela tem alguns cuidados que você tem que tomar. Pacientes que têm asma, asma grave, podem induzir broncoconstrição e piorar a falta de ar desses pacientes. E tomar cuidado muito com pacientes que têm bloqueios no coração, que pode diminuir muito a frequência dele. Mas em si, proponolol é uma droga relativamente segura. E em 5 a 6% dos pacientes, em potência sexual masculina. Mas a medicação toda, se você toma o proponolol, tem que ser feita ao ajuste com o seu médico, se for fazer a troca. Você usa o Viagra sem orientação médica? Tome cuidado. O Viagra, o famoso Sildenafil, ele pode acarretar crises hipertensivas, piora de arritmias cardíacas e angina do no peito. Pode levar até para um infarto, se você estiver em uso dessa medicação sem orientação médica. Um efeito grave que pode acontecer, além do flush, do vermelhidão facial, que acontece muito, é o priapismo, que é uma eleição prolongada, dolorosa, por mais de 4 horas, que pode fazer até você perder seu amiguinho. Então, se você está usando essa medicação sem orientação, tome muito cuidado. Encaminhe esse vídeo aí para alguém que você conheça, que pode estar usando essa medicação, adicione aos favoritos e me segue aí no Dr. Arritmia. Se você toma ou conhece alguém que toma metformina, esses são os 5 efeitos colaterais mais comuns. O primeiro efeito colateral mais comum é a diarreia. Acontece em cerca de 50% dos pacientes e costuma cometer nas fases iniciais da medicação. As náuseas e vômitos acontecem, como o segundo efeito colateral mais comum, com 25% dos pacientes. O terceiro efeito colateral são os gases e flatulência, que dá cerca de 12% dos pacientes que estão em uso da medicação. O quarto efeito colateral é o rubor facial, aquela vermelhidão, ao tomar a medicação. Isso também é transitório, isso acontece em 5% dos pacientes. E o último efeito colateral, um efeito colateral que acontece em 5% deles, é a cefaleia, que pode parecer até uma crise de enxaste quica. Vou te falar nesse vídeo alguns efeitos colaterais dessa medicação extremamente utilizada em nosso país. O primeiro efeito colateral que eu vou te falar é da hipotensão, ou seja, sua pressão abaixa muito a ponto de diminuir e você ter sintomas por causa disso. A pressão arterial, quando diminui nessa fase, você vai sentir algumas tonturas, mal-estar, sudorese. Geralmente, está associado quando você toma diurético associado ao inalapril. O segundo efeito colateral é a dor de cabeça, a cefaleia. Acontece também em cerca de 5% a 10% dos pacientes. O terceiro e mais comum, acontece em 12% dos pacientes que ela tosse seca, adrante, que não passa. E o quarto é a piora da função renal pelos níveis de creatinina. Tenho certeza que você conhece alguém que toma alodipino. Ou você, ou um familiar, ou até mesmo um amigo. O alodipino é uma medicação muito utilizada no tratamento da hipertensão arterial no Brasil. Mas ela pode causar alguns efeitos colaterais. Eu vou te falar os quatro efeitos colaterais mais comuns dessa medicação. O primeiro, disparado, acontece em 15% dos pacientes. E é o inchaço nos tornozelos, o edema nos tornozelos. O segundo é a fadiga, o cansaço. Quando inicia essa medicação, o paciente sente em 5% das vezes. O terceiro sintoma é a dor de cabeça. Parece até uma enxaqueca. Acontece também em 5% dos pacientes. E o quarto e último sintoma mais comum é a tontura. Então, o alodipino pode ocasionar tontura em alguns dos pacientes. Se você está tomando essa medicação e está sentindo alguns dos sintomas, converse com o seu médico antes de suspendê-la. Nesse vídeo, eu vou te falar dos efeitos colaterais mais comuns que essa medicação pode acontecer. O primeiro sintoma, um sintoma muito comum dessa medicação, é a insônia. Ela pode ocorrer em cerca de 10% a 20% dos pacientes que usam a sertralina. O segundo sintoma mais comum que a sertralina pode dar são as náuseas, que podem acontecer em 20% dos pacientes. O terceiro sintoma comum no uso dessa medicação é a boca seca, chamada xerostomia, que também pode acontecer em cerca de 14% dos pacientes. O quarto sintoma que eu quero falar para vocês é a fadiga, aquela sensação de cansaço que o paciente sente, mesmo que não esteja fazendo nenhum exercício físico. Isso acontece em cerca de 12% dos pacientes. O quinto efeito colateral, que pode ser um transtorno para homens, é a impotência sexual e o retardo na ejaculação, que pode acometer 5% a 10% dos homens que tomam a sertralina. Se você está tomando sertralina e está desenvolvendo algum desses sintomas, não suspenda. Fale com o seu médico antes de fazer qualquer interrupção nessa medicação. Você conhece alguém que toma paroxetina? Então eu vou te falar os 5 efeitos colaterais mais comuns dessa medicação. O primeiro efeito disparado é as náuseas. Náuseas, quando começa a medicação a tomar, o paciente começa com náuseas, em cerca de quase 35% dos casos. O segundo efeito colateral mais comum são boca seca, xerostomia. Isso acontece em cerca de 20% dos pacientes. O terceiro efeito colateral é as alterações do hábito intestinal, tanto constipação quanto diarreia, que podem acometer cerca de 15% dos pacientes. O quarto efeito colateral dessa medicação é insônia. Acontece em 10% dos casos. E o quinto efeito colateral mais em homens é o retardo da ejaculação e impotência sexual, que pode atingir cerca de 10% a 15% dos homens que tomam essa medicação. Se você toma paroxetina, fale com o seu médico sobre esses efeitos colaterais. Quem nunca tomou loratadina? É um dos antialérgicos mais prescritos no Brasil. E eu vou te falar quatro efeitos colaterais dessa medicação, que é muito segura. O primeiro efeito colateral é a cefaleia, a dor de cabeça, que acontece em 12% dos casos. O segundo efeito colateral que temos é a sonolência. Ele realmente dá sono. Não é aconselhável que você dirija tomando essa medicação. Isso acontece em cerca de 10% dos pacientes. O terceiro efeito colateral que acontece é a fadiga, o cansaço. Isso acontece em 8% dos casos. E o quarto efeito colateral é a boca seca. Isso acontece em apenas 5% dos pacientes. São efeitos transitórios, efeitos colaterais são transitórios, que essa medicação geralmente é prescrita por tempo determinado, 5, 7, 10 dias. Então os efeitos vão ser suspensos também. E aí E aí E aí Tchau.